Pessoal, no vídeo do último dia 28 de junho, quarta-feira agora, edição número 30, nós conversamos sobre como utilizar uma bateria de lipo, três células que possui tensão de 11.1 volts, em um rádio transmissor de 9,6 volts, cuja tensão nominal do manual do respectivo rádio é 9,6 volts. E foi explicado ali que a gente colocando um diodo em série com positivo da bateria, causa uma queda de tensão de 0,7 volts, e que permite então, digamos assim, uma boa margem de segurança para que o equipamento não seja danificado. Dê uma olhadinha no vídeo número 30 aí atrás, para ver como é que foi feito, como foi explicado isso. Ocorre o seguinte, faltou uma informação, e esse vídeo então é um complemento da edição número 30. Se eu colocar o diodo em série com positivo da bateria, vai funcionar perfeitamente. Só que eu vou gerar um problema indireto que é, eu não vou mais conseguir carregar esta bateria. Porque o diodo, conforme explicado, ele permite a passagem da tensão corrente num único sentido. Quando eu ligar o carregador para gerar corrente, para carregar esta bateria, o diodo bloqueia, ele não vai deixar entrar. Existe uma maneira, digamos assim, eletrônica de resolver isso, mas seria mais um componente a ser colocado e não convém. Então, qual é a solução? E na realidade eu estava com isto dentro do rádio, mas me desculpe, eu esqueci de mostrar. Por isso que este vídeo é um complemento. Aqui eu tenho o mesmo rádio, e eu soltei o conector da bateria lá de dentro. Olha aqui, só que aqui o diodo não está ligado diretamente com o positivo da bateria. O que eu tenho aqui, olha a minha bateria, o que eu tenho aqui é esta situação. Um cabinho, onde numa ponta eu tenho o conector do rádio, e na outra ponta eu tenho o conector da bateria. E no meio, aqui sim, eu coloquei o diodo entre o positivo de cada uma das pontas. Por quê? Porque desta maneira eu tenho esta ligação elétrica aqui, a bateria direto no cabo e o cabo no rádio. Então eu proporciono nesta situação a redução de 0,7 volts. Mas na hora de carregar, eu não vou ter o problema de bloqueio de passagem de corrente no sentido contrário do diodo. Por quê? Porque eu vou destacar a bateria do circuito eletrônico que tem o diodo. Então eu carrego somente ela, como está aqui. Certo? Eu inclusive postei, logo à noite que eu verifiquei que faltou explicar este detalhe, foi postado nos comentários esta observação, que tem que ser feito um cabinho com o diodo no centro, de forma que este cabo fique entre a bateria e o radiotransmissor. E aí eu posso carregar a bateria tranquilamente, simplesmente retirando ela deste cabo, deste adaptador, que proporciona a redução de tensão da bateria. Outro detalhe muito importante, o seu Roberto, lá do Clube Alvorada, perguntou ao Ronaldo, por que eu não uso dois diodos para reduzir, então, praticamente um volt e meio de fato? Eu já fiz, quando eu montei este circuito a primeira vez, eu fiz com dois diodos, e a queda de tensão foi muito alta pelo seguinte, não há queda somente pelo diodo, o circuito eletrônico em si, o próprio rádio, pelos componentes eletrônicos que tem lá dentro, geram uma queda de tensão. Então dois diodos baixou, digamos assim, de forma um pouco exagerada, não foi necessário. Por isso que eu disse no vídeo, que mesmo o diodo tendo a queda de 0,7, ele baixou um pouco mais de 1 volt, que é que não foi só o diodo, foi a queda de tensão de todo o conjunto eletrônico, acoplado, perdão, juntamente, certo? Então um diodo está tranquilo, como eu disse, eu utilizo há mais de 5 anos esta, digamos assim, esta adaptação eletrônica, funciona perfeitamente, e cabe aqui a ressalva de novo. Faça se você sabe fazer e tem a habilidade para manusear componente eletrônico, se não, peça para alguém que lhe auxilie e que tenha aí as ferramentas adequadas para realizar o procedimento, certo? Este então foi um complemento do vídeo número 30, faltou este detalhe, e domingo temos um vídeo novo no canal. Obrigado! Obrigado!